Nissan King Motors na tela do seu ponto de venda, meu amigo, pra mostrar o queridinho aqui dos japoneses, o queridinho da casa, que é esse March, meu amigão. Olha, eu tenho ele pra você no câmbio manual e também tenho no câmbio automático. Todos eles com direção elétrica, bonitão pra você, tá legal? Elétrica é o quê? Ela é mais mole do que a comum. Mas você gosta de um carro bala, top mesmo. Então, olha esse Sentra Sedanzão, bancos em couro, automático. E eu faço ele por R$ 79.990. Não é só isso, não. Tem toda uma linha de seminovos e usados aqui na Nissan, que eu mostro pra você também. E agora é bom você comprar um seminovo, sabe por quê? Porque IPVA já tá pago, meu companheiro. Agora aqui, tete a tete, nós dois, deixa eu te contar uma coisa. A partir de agosto tem novidade aqui na Nissan, carros novos. Vem pra cá conhecer um carro que chegou aqui, meu amigo, que só japonês faz, tá legal? Avenida Guarulhos, 2175, na Vila Augusta. O telefone é 2423-8999. Nissan Kimortos, qualidade japonesa. Corre pra cá!